Olha só, são 5 milhões de empresas no Brasil, 1 milhão de administradores, tem um gap aí de 4, certo? Olha quem é que está ocupando o espaço, pessoal de tecnologia mecatrônica, arquitetura, teologia, relações internacionais, turismo, engenharia de software, engenharia industrial, biologia, letras, física, direito, contabilidade, logística, publicidade e por aí vai. A gente pode reclamar que não tem emprego, que não está trabalhando na área específica? Não. Se a gente for olhar as competências na Lei 4.769, se a gente olhar as diretrizes curriculares, se a gente olhar o catálogo brasileiro de ocupações, a gente vai ver que isso é nosso. Que a gente tem capacidade para desenvolver isso, que a gente aprende isso. Por que a gente não está fazendo? Nós podemos ser, dentro desse contexto, analistas de processo, gestores de processo, consultor de processo, gerente de melhoria de negócio, dono de processo. E aqui vem alguns aspectos relacionados à remuneração. Está ali, como analista de processo júnior, analista de processo sênior, varia de 2.500 a 8.000. Como consultor júnior, a consultor sênior, varia de 3.500 a 10.000. Como gerente de processo júnior, a gerente de processo sênior, de 4.000 a 13.000. Isso aí foi uma pesquisa desenvolvida nessa empresa chamada Compass International. Então vejam, os salários não são tão ruins. As oportunidades são muito boas. Por que tem tão pouca gente da nossa área atuando nisso? O que fazer, então? O que a gente pode fazer? E aí eu vou deixar aqui só uma pequena mensagem ao final desse nosso encontro. O que fazer? O que fazer? O que fazer? O que fazer? That tonight's gonna be a good night I feel it That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good, good night Tonight's your night Let's give it up I got my money Let's spend it up Grow out and smash it Lock on my guard Jump on the sofa Come on, let's kick it off Fill up my club Train, muscle talk Look at her dancing Let's take it off Let's break the town We'll shut it down Let's burn the roof And then we'll do it again Let's do it, let's do it, let's do it And do it, let's do it Let's give it up and do it And do it, let's do it, do it, do it Let's do it, let's do it, let's do it Let's do it, let's do it, let's do it Hey, hey Here we go, here we go We gotta rock Easy go, easy go Now we on time Feel the show Body rock, rock it, don't stop Round and round Up and down Around the clock Up and down Do it, let's do it Do it, let's do it Let's do it Do it Saturday Saturday It's still do it You and us You know what we're trying Party every day Party every day And I feel it Come on, come on That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good day That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That is so cool Vocês lembram da pergunta que eu fiz? O que fazer então? Bom, a ideia do filme é mostrar Que se a gente conseguir Contagiar as outras pessoas No sentido de perceberem O que a gente precisa Quando eu falo a gente precisa O Brasil vai levar 15 anos Para o Brasil de hoje Chegar a níveis europeus Em tudo Em educação, em produtividade Em tudo Daqui a 15 anos A gente vai chegar aos níveis Que eles têm lá Só que daqui a 15 anos Eles vão chegar a outros níveis Então a gente tem que combater desperdício A gente tem que aumentar a produtividade A gente tem que melhorar as relações de trabalho A gente tem uma série de coisas Que por um acaso Eu gostaria até De lembrá-los Do nosso EMBRA Que vai tratar de pacto global E muitas dessas coisas Estarão sendo discutidas No nosso encontro A gente precisa melhorar E melhorar muito E melhorar através do contágio Para outras pessoas Através da disseminação Da divulgação Do empenho De cada um Em fazer um Colega Uma pessoa do nosso lado Cada vez melhor E a gestão de processos Pode contribuir E contribuir em muito Para que isso aconteça Bom Em linhas gerais Era isso que eu tinha Que falar para vocês Eu espero Que no final No final desse nosso encontro Depois do Da outra palestra A gente possa Estar Tirando dúvidas Esclarecendo Salvo Alguém queira Fazer algum questionamento agora Eu pediria Que a gente aguardasse O final da outra palestra Para que as perguntas Fossem feitas Feitas em bloco Muito obrigado Espero que eu tenha Conseguido De alguma forma Tocar Na mente e coração De vocês Com relação Ao nível de importância Que a gente precisa dar A essa nova área De conhecimento A esse novo modelo Que vem se consolidando Dentro das organizações E que a gente perceba Que com ele A gente tem mais um campo De trabalho Ou mais uma oportunidade De atuação Dentro das organizações Ou no campo Até mesmo da consultoria Muito obrigado Um abraço Beijo no coração de vocês Obrigado 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 Obrigado